E a gente muda de assunto, vamos tratar de um tema mais leve. Você mora em condomínio, Olivia? Moro. São Paulo é difícil, né? Pois é. Principalmente aqui na região central, moro cercada de vários prédios, de vários condomínios. Eu nem vejo a luz do sol de casa, por exemplo. Pois é, né? E quem mora em condomínio sabe que não é tão fácil o convívio, né? Seja condomínio de prédios ou até condomínios de casas, a convivência não é tão fácil. E especialmente agora nessa época do ano, no período de Natal, Réveillon, surgem outras preocupações, muitas dúvidas para quem vive em condomínio, muitos problemas que às vezes já se repetem durante o ano, mas que até se intensificam agora nesse período de virada de ano. E a gente tem um convidado para falar mais sobre isso. Está em contato aqui com a gente o doutor Rodrigo Carpatti, que é advogado especialista em direito condominial e vai nos ajudar a tirar algumas dúvidas dos problemões que sempre aparecem nos condomínios. Obrigado, viu, doutor Rodrigo, pela presença aqui com a gente. Bom dia. Bom dia. Eu que agradeço. Bom dia, Abraão. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Ô, doutor, deixa eu começar com uma dúvida bem prática, um tema que sempre levanta bastante discussão em prédio. Piscina. Os condomínios que têm piscina sempre têm aquela divergência sobre quem pode usar piscina. Visitante pode usar, não pode usar. Tem muita criança em férias, por exemplo, daí vão para o prédio dos avós, por exemplo. Chegam lá, vem a piscina, querem entrar. Daí os avós deixam. Ou gente que chama mesmo os amigos para curtir a piscina. Pode ou não pode o uso de piscina pelos visitantes? Esse é um problemão, né? Porque chega esse momento de férias, esse calor intenso. Nem todo prédio tem uma piscina. Quando tem, as pessoas querem, logicamente, ir para a piscina e se refrescar. Então, isso vai depender da política de cada condomínio. Cada condomínio tem a sua convenção, tem as suas regras próprias. E não existe uma proibição genérica, nem uma permissão genérica. Depende do que aquele condomínio implantou. Então, via de regra, os condomínios, eles buscam... Condomínios menores acabam tendo mais elasticidade. Então, acabam não regrando o uso da piscina. Só quando isso passa a se tornar um problema. Condomínios maiores... A gente tem condomínios com inúmeras unidades. Então, eles acabam regrando o uso da piscina. Passa a ser exclusivamente daqueles que moram ou dos proprietários ou dos inquilinos daquelas unidades. Visitantes ficam proibidos. Outros condomínios acabam permitindo, por exemplo, um visitante, dois, três visitantes. Lembrando que vai depender da vontade daquela coletividade e do que foi regulamentado para aquele condomínio. Carpátia, aí está outro problema, né? É tentar se chegar a um consenso nessa coletividade para saber quais regras realmente vão valer nessa época. E aí eu te pergunto do barulho. Porque, normalmente, no dia a dia, nós enfrentamos esse problema ou nós somos os causadores do problema ou sofremos com o problema aos fins de semana. Porque há reuniões entre amigos, familiares, passa das 10 horas da noite, passa da meia-noite e muitas vezes parece que o barulho no vizinho está dentro da nossa casa. Existem regras específicas para isso ou não? Também é uma questão de regras e medidas que vão ser definidas dentro de cada condomínio pelos moradores. Então, o barulho já foge um pouco dessas regras internas. Logicamente que elas são necessárias, as regras internas, mas a gente tem uma legislação. Perturbar o sossego alheio, inclusive, é uma contravenção penal. Não importa o horário. Se eu perturbo o sossego alheio, eu posso, inclusive, ligar para o 190 para que as medidas sejam tomadas. Mas a gente precisa lembrar que viver dentro de unidades e cada vez mais os condomínios têm menos espaços privativos e mais áreas comuns, isso acaba propiciando para que o número de confusões e os barulhos aumentem. Nós temos também normas específicas da construção civil, de isolamento acústico, que as ABNTs estão sendo aprimoradas. Até 2013, esse isolamento não era da forma que deveria ser. Então, existia um barulho não só inerente à atividade que a pessoa estava desenvolvendo na unidade, mas em função também da falta de isolamento acústico. Nós temos sim, Lívia, uma legislação, inclusive, perturbação sonora. Além de um crime, ele é um crime ambiental, porque a perturbação sonora, ele acaba interferindo de forma muito grande no ambiente. Então, existem ABNTs que regulam, elas não são... A ABNT, ela traz, por exemplo, limites como 45 decibéis, 50 decibéis, 55, que é muito pouco também durante uma pessoa que está dentro de casa, liga um micro-ondas, é um número muito baixo. Então, isso acaba... Ela traz o norte, mas acaba não trazendo uma solução para o problema. Então, além do bom senso, nós precisamos lembrar que a pessoa não pode, por exemplo, ligar uma bateria dentro de casa, ela precisa fazer um isolamento e também vai ter interferência do síndico, da política daquele condomínio e das medidas preventivas para que cada um busque não atrapalhar o vizinho. Mas lembrando que a hora que a pessoa entrar de salto, isso pode trazer interferência, com certeza vai passar os decibéis, daí não adianta o vizinho chamar a polícia, às vezes é mais fácil dar uma interfonada, falar, olha, quando você for entrar em casa, tira o salto, por favor. O apartamento que tem crianças, às vezes é mais prudente, conversar com o vizinho, coloca mais um piso, se aquele isolamento acústico do prédio antigo não é suficiente, coloca ali um carpete, um tapete naquela região. Então, buscar o bom senso também é importante, porque cada vez mais as pessoas estão morando em condomínios e cada vez mais os conflitos vão surgindo. E no Réveillon é até pior, no meu prédio pelo menos acontece isso, não sei se o senhor já viu isso, doutor Rodrigo, Lívia, pessoal, no momento da virada do ano mesmo, acaba saindo dos apartamentos ou do salão de festa, se tiver alugado, e vai lá para acompanhar a queima de fogos, fica observando, daí leva a bebida, por exemplo, leva o champanhe, estoura lá fora, fica o pessoal com a taça, ouvindo música, então aquela festa que era no ambiente privado vai para a área comum do condomínio, daí aquele barulho fica chegando a todo mundo, então é justamente esse cenário que o doutor Rodrigo narrava. Agora deixa eu só aproveitar a presença do senhor, doutor, está quase esgotado o nosso tempo para fazer uma última pergunta, mas tem uma pergunta que apareceu aqui no nosso chat do YouTube, sugestão do Bruno Franco, ele estava perguntando para o senhor sobre o aluguel de apartamentos, ele até deu o nome daquele site mais famoso que faz esse tipo de trabalho, porque acontece muito nesse período, quem tem um apartamento coloca para alugar, às vezes vai viajar e aí deixa lá alugado, eu posso fazer isso, é caso a caso também, eu tenho que pedir autorização, eu que tenho um apartamento, por exemplo, se eu quiser colocá-lo para alugar numa dessas plataformas, num desses sites aqui, eu posso fazer isso, ou preciso de aprovação, como é que funciona? Então essa é uma questão que tem sido muito polêmica, porque as decisões da STJ tem variado nesse sentido, então ele precisa buscar aquilo que está na convenção do condomínio, então se aquele condomínio tem uma finalidade residencial, ele em tese não pode realizar a locação por curtíssimo espaço por hospedagem, mas a proibição, ela tem que partir da convenção para trazer mais segurança para o condomínio, situações onde os condomínios são litorâneos, ou condomínio no interior, onde existe essa característica, ou se o condomínio tiver esse perfil, essa situação são toleradas, independente das decisões judiciais que ainda não são equalizadas, é muito importante que aquela massa condominal converse e chegue ali num consenso e depois regre isso através da convenção do condomínio para trazer mais segurança, então infelizmente não existe pode ou não pode, vai depender da situação fática e do perfil de cada condomínio. Muito bem, doutor Rodrigo Carpatti, advogado especialista em direito condominial, esteve ao vivo com a gente aqui no Jornal da Manhã, nos ajudando a tirar algumas dúvidas sobre a vida em condomínio. Obrigado, viu, doutor, pela presença, um bom final de ano por aí, ótimo dia. Eu que agradeço, um forte abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.